Olá, meus queridos, graças e paz a todos. No livro de Lucas, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13, diz o seguinte O ensino de Jesus acerca da oração Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse Quando vocês orarem, digam Pai, santificado seja o teu nome Venha o teu reino Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano Perdoa-nos os nossos pecados Pois também perdoamos a todos os que nos devem E não os deixes cair em tentação Então lhes disse Suponho que um de vocês tenha um amigo E que recorra a ele à meia-noite e diga Amigo, empreste-me três pães Porque um amigo meu chegou de viagem E não tenho nada para lhe oferecer E o que estiver dentro, responda Não me incomode A porta já está fechada E eu e meus filhos já estamos deitados Não posso me levantar e lhe dar o que me pede Eu lhe digo Embora ele não se levante para dar o pão Por ser seu amigo Por causa da importunação Se levantará e lhe dará tudo o que precisar Por isso lhes digo Peçam e lhe será dado Busquem e encontrarão Batam e a porta lhe será aberta Pois todo o que pede recebe O que busca encontra E aquele que bate a porta será aberta Qual pai entre vocês Se o filho lhe pedir um peixe Em lugar disso lhe dará uma cobra Ou se pedir um ovo Lhe dará um escorpião Se vocês apesar de serem maus Sabem dar boas coisas aos seus filhos Quanto mais o pai que está nos céus Dará o Espírito Santo a quem o pedir Amado, vocês notem aqui Que Jesus aqui falou como se devia orar Não é que a gente tem que repetir Isso é um modelo de oração Pai nosso que está nos céus O Senhor está nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Que é o reino? O Espírito Santo Venha o teu reino Dá-nos cada dia o pão cotidiano Nosso alimento A palavra Tudo é alimento Perdoa os nossos pecados Pois também Perdoamos a todos aqueles que não devem Então não Vocês tem que entender Se vocês que buscam o Senhor Se vocês tiverem algo contra um irmão Não adianta vocês buscar o Senhor Se vocês não perdoarem essa pessoa Então vocês tem que primeiro perdoar Para que o pedido para vocês Fazer o pai Para ele perdoar o pecado de vocês Você tem que perdoar aquele que pecou contra vocês Que errou contra vocês Pois também perdoamos E não nos deixe cair em tentação O livramento E como é que Deus não nos deixa cair em tentação O Espírito Santo está ditando na gente Fazendo a gente perseverar E mais Quando diz assim Quando um amigo baixa a porta Um amigo Está falando de um amigo Não está falando de um jogo qualquer não Baixa a porta Pedindo para poder Alta madrugada Para poder dar o pão Que ele estava precisando Que tinha visita Emprestado Não pediu dado não E esse amigo falou Que estava incomodando ele Mas de tanto cara insistir 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 Apunhado E deu O pão Que o amigo estava pedindo Para poder ficar livre dele Quanto mais Deus Que nos ama Que nos escolheu Nós somos eleitos de Deus Então por isso que a gente Clama a ele E por nós sermos Os eleitos do Senhor Os escolhidos do Senhor Predestinados do Senhor Nós vamos pedir tudo aquilo Que é do agrado do Senhor E não do desagrado dele Lembra quando Jacó Lutou contra o Senhor Contra o anjo do Senhor Que não queria deixar o anjo sair de lá Por causa das suas bênçãos Não que Jacó tinha mais força do que Deus Óbvio que não Isso é uma forma Que nós Filhos de Deus Os eleitos de Deus Nós não podemos desistir Das nossas orações Das nossas súplicas Porque elas fazem parte Do processo de Deus Vocês notem que Ele prometeu o que? Que o pai entre vocês Se o filho lhe pedir um peixe Lhe dará no lugar uma cobra Quem dá no lugar de um peixe Uma cobra É Satanás Ou se pedir um ovo Lhe dará um escorpião Satanás dá um escorpião Vocês pedem ao Senhor Um ovo Aqui como está dando exemplo Aqui E Satanás dá um escorpião no lugar Se vocês Apesar de serem maus Sabem dar boas coisas A seus filhos Quanto mais o pai celestial Que está no céu Dará o Espírito Santo A quem o pedir Vocês lembram meus amados Que diz assim Será que é? Primeira Coríntios? É Em primeira Coríntios Não Aqui Eu separei aqui na Bíblia De estudo Conta esse negócio Do versículo 13 Que fala Se vocês Apesar de serem maus Sabem dar boas coisas A seus filhos Quanto mais o pai celestial Que está nos céus Pai que está nos céus Dará o Espírito Santo A quem eu pedir Nós sabemos Que a salvação é individual A salvação é individual Mas Todo eleito de Deus Ele tem fé Ele sabe que o Senhor Atende as suas súplicas Porque as suas súplicas São de acordo Com a vantagem do Senhor Como eu sempre digo Uma pessoa que é Um eleito de Deus Que é um filho de Deus Ele não vai pedir Para que Deus abençoe Uma segunda aliança Com seu primeiro cônjuge Ainda vivo Mesmo divorciado Porque Deus não vai atender Então a gente tem que saber Primeiro quais são As vantagens de Deus Para que nós Pensamos aquilo Que é da vontade do Senhor E aqui Não, aqui mesmo Em 1 Coríntios 7, versículo 14 Diz assim 1 Coríntios 7, versículo 14 Porque o marido descrente Que não crê É santificado pela mulher Que crê E a mulher descrente Que não crê É santificado pelo marido Que crê De outra sorte Os filhos seriam imundos Mas agora são santos Por isso que Deus fala sempre Que nós devemos casar com pessoas Não com julgo desigual Mas que professam a mesma fé Que nós Mas no caso aqui Se encontrava um casal Onde um cria Outro não Então o que crê no Senhor Ele santifica o cônjuge Que não crê Porque aqui Eu separei Na Bíblia de estudos Na King James Diz assim O cônjuge cristão Que permanece fiel Ao seu cônjuge Não cristão Tem um efeito Santificador Sobre os membros Incrédulos da família Paulo não está se referindo Apenas A possível Salvação Futura Dos não cristãos Da casa Mas também A sua presente Proteção Contra os valores Pagãos Por meio da influência Do exemplo moral Do cristão Então Aqui Esse teólogo Exemplificou Que a salvação é individual É óbvio Todo mundo sabe disso Mas o marido Crente Santifica a esposa Que não é crente Através Do exemplo moral Diante das coisas do mundo E E agora Grifo meu Tá Pra terminar Nós lemos assim Atos capítulo 16 Versículo 31 Diz Amados Se eu sendo Um eleito do Senhor Se eu creio Que as minhas súplicas São atendidas pro Senhor Mesmo diante de tantas Provações no mundo Quem não tem Eu tenho as minhas E vocês têm as de vocês E mesmo crendo Porque no mundo Tereis aflições Mas o Senhor falou Pra termos bom ânimo Então é um dia após o outro Então É Se a gente não crer Que as nossas súplicas Vão ser atendidas Pelo Senhor É porque nós já estamos Pedindo coisas Que não estão De acordo Com a vontade do Senhor Se vocês estão pedindo Pra que Deus Dê o Espírito Santo O seu filho Que não crê Que tá andando em caminhos Namorando um ou outro Ou então Um filho que tá nas drogas Se você não crê Que Deus Pode Dar o Espírito Santo Ao cônjuge Que se foi Para a salvação dele Se vocês não creem Meus amados Me desculpem Vocês também não creem em Deus A salvação individual Óbvio Mas existe uma coisa Chamada fé Então Por isso Que é um pecado Mortal A pessoa Que por mais que o cônjuge Se foi Que a pessoa Quando se divorcia Meus amados Vamos ser sinceros Vamos parar de hipocrisia Tá adulterando Né Já adulterou Desde o momento Que largou o cônjuge Então É o Espírito de rebeldia A pessoa Que se rebelou E você Ah, então vou viver minha vida Vocês vão atrás Do que os pastores Os teólogos Muitos pregam por aí Que já que ele adulterou Vocês tem direito De se casar com outro Vocês não são eleitos do Senhor Vocês estão acreditando Nas coisas dos homens É o tal do egoísmo Egoísmo Vocês estão pedindo Ao seu próprio prazer Ah não Quero me casar Agora eu tenho o direito De casar com outro Que se dane aquele que traiu Isso é um pedido egoísta Deus nunca vai atender As suas orações Podem ter certeza disso Vocês podem se casar com outro Depois do divórcio Vocês podem Mas vocês estão A caminho do inferno Como diz Lucas 16,18 O homem que se casa Com O homem que se divorcia Com sua esposa E se casa com outra Comece a dutéria E o divorciado Que se casou com uma outra Comece a dutéria Também com ela Então Creiam nisso Atos 16,31 Eles disseram Creia no Senhor Jesus Cristo E serás salvo Tu e a tua casa Vocês creem nisso? O marido Crente Santifica a esposa Que se foi Que é descrente E a esposa Crente Santifica o marido Que se foi Que está descrente Que está com outra Ou não Mas está longe De casa Porque o lugar deles Tem que estar juntos Orem Meus amados E creiam Nas orações De vocês Eu não estou dizendo Que é fácil Não estou dizendo Todos nós temos As nossas aflições Nossas preocupações Mas temos que ter fé Intimidade com o Senhor Fiquem os irmãos Na paz Seriosos Hoje